Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube de Nilson Brenna. Hoje vamos comentar com vocês aqui, estudar um pouquinho esta passagem de Mateus capítulo 5 versículo 7. Esta frase tão linda que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, que palavra tão linda que Jesus nos disse, como Jesus tinha amor, como ele tinha carinho pela gente, como ele ensinava coisas tão bonitas. Puxa vida, que frase tão linda não pessoal? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, isso é uma coisa muito, muito importante para cada um de nós fazer, para a gente fazer pessoal. Misericórdia, eu tenho para mim que seria mais do que o perdão. É o perdão na verdade, misericórdia é o perdão, mas é mais do que o perdão pessoal. Misericórdia é ter compaixão, comiseração pelo próximo, não é verdade? Ou muitas vezes por nós mesmos também, né? Quando nós cometemos erros, nós precisamos nos perdoar, nos esforçar para não errar mais, né? Mas também precisamos nos perdoar. Quantas pessoas, quantos de nós cometemos erros e às vezes nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, né? A gente cometendo um erro pessoal, a gente tem que, em primeiro lugar, se perdoar e procurar se esforçar para não errar mais, não é verdade? Procurar reparar também nos danos que eventualmente tenhamos causado a alguém, ao próximo. E é necessário que nós nos perdoemos. Jesus ensina isso. Nessa frase está dizendo isso pessoal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é preciso que a gente pratique o perdão. É um ensinamento de Jesus. É um mandamento de Jesus pessoal. É praticar o perdão, praticar a misericórdia, seja conosco mesmo, seja para com o próximo. Misericórdia pessoal. Imagine aquele que cometeu um erro, que tem uma dívida e ele não pode reparar o erro, ele não pode reparar a dívida. Ele não tem por si mesmo mais essa possibilidade, essa capacidade de pagar a sua dívida, de consertar o seu erro. Então, Jesus teve misericórdia com a gente. Quando ele estava para morrer na cruz, ele disse, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós não tínhamos como reparar o nosso erro. Então, Jesus teve misericórdia da gente. Ele nos ensina a misericórdia. Eu gostaria, então, de deixar essa mensagem para vocês. Lembrando que nós temos, devemos praticar o que Jesus falou. É ao mesmo tempo um ato de amor, de carinho, que nós estamos recebendo de Jesus e também uma obrigação de nossa parte. Eu sei, pessoal, que muitas vezes não é fácil praticar o perdão ou a misericórdia, quando nós fomos gravemente lesados por alguém. Quem passa a dor de sofrer uma perda qualquer, um dano qualquer, seja físico, material ou simplesmente verbal, que também às vezes nos machuca tanto, né? Quem sofre a perda sabe como é doloroso, né? Essa perda, mas gostaria de lembrá-los. Vejam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, pessoal, é importante que a gente busque cumprir isso. É um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinava com tanto carinho, com tanto amor. E é um benefício para a gente, se a gente for capaz de amolecer o nosso coração, afrouxar o nosso coração, abaixar os nossos ímpetos pessoal e praticar isso que Jesus falou. Se a gente for capaz de praticar isso que Jesus falou, nós teremos paz na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Você praticando isso, perceba que você praticando o perdão, a misericórdia, você traz paz para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Você traz paz para a sua vida, paz para o seu espírito nesse momento. Então, Jesus nos traz esse ensinamento tão lindo, tão necessário. Nossa gente, como a gente precisa estudar Jesus, as coisas que ele falou. A gente muitas vezes compra livros, pessoal, que são muito bons de autoajuda. Eu procuro ler o máximo que eu posso. Todos os livros são muito bons. Mas vocês vejam só como Jesus, as palavras dele, são tão assim, elas vão no cerne do problema. Elas nos trazem a solução do problema de uma maneira definitiva, digamos. Então, essa lembrança que Jesus nos traz, no caso, nesta passagem, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nos lembra, pessoal, que nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos perdoar. Nós devemos praticar o perdão. Devemos praticar a misericórdia. Ao mesmo tempo que é um dever, é muito melhor do que um dever, pessoal. É um prazer, é um ato de benefício para conosco mesmo e para com o próximo. Trazer a paz para a nossa vida, para o nosso ambiente e para o mundo. Tá certo, pessoal? Bom, então fica aí esta mensagem tão linda de Jesus que nós estamos lembrando aqui de estudar hoje. Que palavra tão linda, pessoal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Um abraço para todos, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Jesus abençoe a todos, pessoal. Até a próxima. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir. Em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo Brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema. E eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para www.livro.com.br Informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra E 4. O tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer. Sugestões de pesquisas científicas para sua cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar. Mas, não tenho nada comprovado e, por isso, precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato broxura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro, A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais, como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet. Falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para Será um prazer muito grande poder proferir a palestra, que vai ser um prazer muito grande poder proferir a palestra, que vai ser um prazer muito grande. Doações, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome. Repetindo. Repetindo. Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6. Aplausos. 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 Aplausos.